Olá, sou a Joana Mel Cabeleireira. Estamos situados na Arquitinha, com os seguintes serviços. Cabeleireiro, Estética e agora com a novidade Unha Gel. Apareçam! O Ribeirinhas visitou a Estação de Serviço de Pneus, Valada Pneus, em Avanca. Esta empresa tem muitos anos ao serviço dos automobilistas e garante sempre a máxima qualidade, ao melhor preço. Dotada da mais moderna tecnologia no adinhamento de pneus e pequena mecânica, a Valada Pneus terá pela sua visita. Sobem, estamos aqui na Valada Pneus, uma casa de pneus, aqui mesmo na fronteira de Avanca. Uma casa já há alguns anos. Sim, a casa tem acima de 40 anos. Eu só estou aqui desde 1978. Claro que não era isto. Eu comprei isto, era um simples terreno com uma barraquinha coberta com chapas de zinco. Ocupava um terço deste espaço. Claro, depois com o trabalho, com a termalização que foi dando ao negócio, foi crescendo e hoje é o que está aqui. Portanto, aqui comercializa-se, repara-se, coloca-se pneus de todas as marcas? Sim. Eu sou, somos agentes oficiais das marcas topo todas. Claro que como o mercado, com esta globalização que houve e os produtos vindos da Ásia, hoje também temos que ter, porque as pessoas chegam, quer o preço, em detrimento da qualidade, às vezes erradamente, mas é assim o mercado que temos. A bolsa das pessoas também cada vez está mais pequena. Temos de estar preparados com isto, temos de ter estoque. As pessoas quando chegam, se têm até ao limite do dinheiro que dispõem, têm-se, não têm, andam para a frente ou para trás e não lhe faltam de comprar. Isto, de certa forma, tem a ver também com o mercado dos pneus usados. Foi uma praga que cá entrou, continua. Toda a gente, incluindo os fabricantes top, têm vindo a dizer ao longo dos anos que vão fazer uma guerra terrível com isto, com legislações, por cima dos governos, no sentido de proibir isso. Mas a verdade é que isso chega cá, é comercializado, é vendido, chega às centros de inspeções, os automóveis são aprovados e ninguém para isso. Mas é que temos de estar dentro, um bocado de queda. E nesta estação de serviço, podemos estar aqui, fazem de tudo o que tem a ver com pneus, uma pequena mecânica ligeira, portanto... Sim, tem tudo a ver com rodas e os sistemas que as suportam. Não tem a ver com óleos, massas, lubrificações, não tem nada a ver com lavagens, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com rodas e quando eu digo o que está a inerentar a roda, é o que é? É aquela mecânica rápida. Imaginamos o seguinte, chega aqui um carro para calçar quatro rodas, quatro pneus, e para alinhar a direção, para alivrar rodas e alinhar a direção. Quando chega a máquina de alinhar, este sistema moderno que montei agora há cerca de quatro meses, a outros que já por cá passaram, claro, notam-se que o veículo está com folgas. É posto ao cliente o problema. É lhe dito, o senhor falando, tenho aqui isto, quero ir à sua oficina, ou quero fazer aqui. Se disser, não, se já que está a casa, os senhores fazem. Fazemos, sim, senhor. É a nossa, esta mecânica rápida que tem a ver com ponteiras, sinoblocos, triângulos, casquilhos, estas coisas para a eliminação de folgas, porque uma vez que o carro está nesta máquina, que faz inclusivamente leituras para a inspeção tipo B, quando há acidentes, os carros estampados, fazemos cá o serviço e entregamos o carro pronto com o cliente. Quando o cliente pede, também entregamos o carro inspecionado. Se ele tiver dúvida, se reprobou por qualquer motivo e vem cá, para ter confiança absoluta, nós também entregamos o carro inspecionado. Eu volto a perguntar, cá está aberta segunda a sexta ou segunda a sábado? Segunda ou sábado ou meio-dia e meia hora. Olá a todos, somos da Florista Pétala, estamos na primavera, está aí o verão, sejam românticos e ofereçam flores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.